Culturas como arroz, feijão, café, manga e mamão foram monitoradas pelo Ministério da Agricultura. As análises mostram que a maior parte apresenta índice satisfatório em relação ao uso de resíduos e contaminantes. 13 culturas agrícolas foram monitoradas, entre elas o abacaxi, o mamão, amendoim, feijão, arroz e castanha do Brasil. Os resultados do monitoramento feito pelo Ministério da Agricultura mostram que a metade dessas culturas apresentou índice de 100% de conformidade em relação ao uso de agrotóxicos, ou seja, dentro do permitido. Já 80% das amostras tem o índice máximo de conformidade em relação aos contaminantes orgânicos, micotoxinas presentes principalmente em grãos. Nas culturas agrícolas monitoradas, nos locais de produção dos quais as amostras foram coletadas, nós verificamos que essas boas práticas agrícolas, elas vêm sendo respeitadas. Das culturas monitoradas, a que apresentou o pior resultado foi o abacaxi, produzido no estado de Minas Gerais. Apenas 25% das amostras estavam dentro do índice permitido em relação ao uso de agrotóxicos. A presença de resíduos acima dos limites estabelecidos podem sim, a longo prazo, pensando-se de uma forma crônica, de levar a riscos à saúde desse consumidor. O objetivo do monitoramento do Ministério da Agricultura é garantir que os produtos de origem vegetal que chegam ao consumidor estejam dentro das normas permitidas quanto aos resíduos de agrotóxicos utilizados à produção. Nos supermercados, os consumidores mostram que se preocupam com a qualidade dos alimentos e a garantia de que frutas e verduras estão livres da contaminação por agrotóxicos. É importante que a gente esteja ciente de que tipo de fornecedor é confiável, que tipo de fornecedor não é. A gente tem muito cuidado com a coloração, o tempo de exposição quando compramos o produto ou levar para casa. A gente tem muito cuidado com a colorado, que tipo de fornecedor não é.